Ministério do Turismo e Cimento Nacional apresentam Cine Brasil Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio Cimento Nacional Apoio Prefeitura Municipal de Cantagalo Confiança, Honestidade e Trabalho Realização Cinear Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Uma majestosa imagem de um casarão de arquitetura histórica situado entre as serras verdejantes surge a tela Em preto, o título Cantagalo, agosto de 2022 A câmera percorre uma praça da cidade exibindo takes do local repleto de árvores e beleza natural Em destaque, um coreto cercado por um pequeno lago artificial chama a atenção Era uma cidade bem diferente, viu? Júlio Carvalho A começar pela área física Era muito menor E a cidade, vamos dizer era até monótona porque era uma cidade pequena O único meio de transporte que existia era a estrada de ferro Uma igreja de torre alta com sino, relógio e cruz no topo é apresentada ressaltando a relevância do patrimônio religioso na cidade Ficava intransitável O único meio de comunicação que nós tínhamos era telefone, aquele ainda de manivela que tinha que ir no centro telefônico pedir a telefonista para fazer a ligação para o Rio Aí ela dizia assim Olha, vai ter três, quatro horas de demora Às vezes demorava seis horas de espera e quando ficava pronto você não ouvia nada É Manuel Henriques Vulgo, mão de luva e tem várias versões da história dele Mesaque Galberto A que eu mais gosto é a mais romântica que ele era o conde de Santo Tirso em Portugal Bom, essa história se passa no século XVIII quando um bandoleiro chamado Manuel Henriques com alcunha de mão de luva se localizou em Cantagalo para Celso da Costa garimpar o ouro de aluvião que aqui os rios tinham muita riqueza nesse aspecto e ele como um bandoleiro foi caçado pelas autoridades de Minas Gerais e as tropas de Minas passando por essa região que era inóspita era só mais região indígena ouviram um galo cantar Close no livro Mão de Luva o fundador de Cantagalo escrito por Amélia Tomaz Tem alguém morando por aí aí descobriram mão de luva e foi preso e deportado Olha, a versão mais conhecida é dos primórdios mesmo que vinha para cá o Mão de Luva que tinha um grupo que fazia garimpo escondido para escapar das autoridades portuguesas e fez aqui o primeiro grupo habitacional com habitações inferiores cabanas desse tipo e tal depois eles foram descobertos perseguidos, presos e condenados parece que o Mão de Luva foi mandado até para a África Edificações históricas com janelas e portas de madeira e colunas com espirais são retratadas Cantagalo é em função do... por isso que ele é o fundador de Cantagalo onde no final do século XVIII as tropas da coroa já tinham... várias vezes tentaram capturá-lo mas não conseguia porque ele não tinha paradeiro e boa sorte era um dos locais e o que que aconteceu? na última vez a tropa falou olha, desisto, vamos embora que não tem jeito cantam um galo seis horas da manhã, cinco horas da manhã e ficam intrigados com aquilo poxa, galo, não existe galo não é um bicho nativo um animal nativo então é um animal caseiro eu vou... vamos lá ver o que que é isso quando chega era o... Mesaque é visto apreciando a riqueza cultural numa sala de artefatos históricos de Cantagalo dessa descoberta capturado o mão de luva e a sua tropa a câmera nos conduz dentro da igreja onde quadros e pinturas sacras e religiosas adornam as paredes eles dizimaram todo o povoado e Dom João distribuiu seis marias para quem quisesse explorar ouro de aluvião aqui na região e essas seis marias é que reconstruíram Destaque para a escultura e lápide da praça Papa João XXIII que descobriram que aqui a riqueza do ouro já tinha acabado com o mão de luva e dizem que ele teve um caso com a princesa Maria filha de Dom João Dom João e... por isso que ele foi exilado para o Brasil e onde na despedida deles ela foi até o calabouço deu um beijo na palma na sua mão e para não perder o calor daquele beijo daquela paixão ele colocou uma luva e nunca mais tirou essa é a versão que eu mais gosto e tem a outra que ele perdeu a mão numa luta com espadas aí já é a versão nacional e ele colocou uma luva para disfarçar essa amputação Em frente ao edifício uma escultura de um galo de asas abertas celebra a identidade da cidade Sérgio Campanatti Na época veio uma pandemia como veio agora da Covid na época em 1912 13 veio uma pandemia de febre amarela e no decorrer da pandemia morreram vários músicos das duas bandas então Cantagalo não poderia ficar sem banda os músicos que sobreviveram à pandemia eles resolveram criar uma banda mas não com o nome das antigas Cenas internas do museu na Sebi Mansur exibem imagens de importantes músicos trompetes acervo visual e partituras E resolveram fundar a sociedade musical 15 de novembro e aí a partir dali saiu decidido que o nome da banda seria em função da data comemorativa 15 de novembro Cenas de um ensaio da banda SM 15 de novembro o café foi a grande riqueza de Cantagalo no início da agricultura só que quando veio o Getúlio teve aquela queima do café para valorizar e Cantagalo perdeu essa oportunidade em seguida veio a pecuária pecuária de corte e a pecuária de cultura de raças e o pioneiro disso foi João Carlos de Abreu que foi um fazendeiro na fazenda lá em Boa Sorte que cultivou isso e exportava até na época em que não existia a coleta de sêmen ele exportava os reprodutores todos para a Índia para a Europa e ficou famoso por isso depois veio a mais recente que é a época do calcário hoje nós temos três fábricas de calcário aqui o Barão de Nova Friburgo ele acaba sendo também de Cantagalo porque tudo era Cantagalo Friburgo toda a região Cantagalo foi o berço de toda a nossa região primeiro com a descoberta do Mão de Luva onde veio para garimpar pedras preciosas e ouro e depois veio o ciclo do café que foi a época áurea do nosso município e todos os municípios no entorno inclusive Friburgo pertencia a Cantagalo o Barão de Nova Friburgo em Cantagalo ele tinha mais de oito fazendas ao todo ao todo ele tinha vinte se eu não me engano então quer dizer ele era português é o Antônio Clemente Pinto chegou no Brasil em 1821 com vinte e seis anos foi trabalhar no comércio de do Barão de Ubar no Rio junto com seu amigo que era depois também se tornou o Barão que foi o Barão de Mauá para mim ao meu ver o maior empreendedor do país e onde aprenderam muitas coisas com o Barão de Ubar no comércio e foram desbravar no caso o Barão de Nova Friburgo veio para Cantagalo ganhou a César Maria e veio explorar pedras preciosas viu que não estava rolando partiu para o café e fez riqueza então aqui em Cantagalo exatamente nós temos Barão de Nova Friburgo que foi o mais importante inclusive a nível nacional uma representatividade nacional Barão de Duas Barras Barão de Cantagalo Barão de São Clemente Barão de Aquino a estação ferroviária antiga era em frente a rodoviária hoje mas era justamente aqui tinha uma uma história o trem entrava de Macharé e aí quem bebia a água do toco ali do centro do jardim era que ia andar de Macharé mas não era muito bem a história não era essa a história era que para o trem entrar aqui ele tinha que ir lá embaixo e voltar de Macharé e aí pegou essa história e hoje essa história é folclórica na tela sequência de imagens antigas em preto e branco dos trens e marias fumaças tinha um triângulo lá embaixo o trem que vinha de Portela de tal cara ia com direção a cordeira e voltava na outra linha entrava aqui de costas e o que vinha de Friburgo do Rio ia lá e ia para o lado de Alquidelã e voltava ele estava de ré aqui o trem só uma vez que terminou a guerra mundial que o trem entrou de frente na estação que veio apitando gente a benção esperando o homem é visto manuseando o antigo telégrafo o cordeiro esse aqui tinha umas pilhas que ele dava o sinal o código morte que é um aparelho telegráfico tá que antigamente não existia vamos dizer moderno hoje tudo tudo era passado porque era o segredo certo aquilo era um tipo ninguém sabia daquilo o segredo o código morte então a gente dava o telegram manda aqui pro rio do rio pra aqui do rio pra tudo quanto era lugar eu trabalhei na estação de cordeiro eram cinco aparelhos telegráficos lá tinha os horários todinho pra gente cumprir e tinha inclusive o correio que o correio em boa sorte o Cridelândia Macuco não existia o correio Monerar então o correio de cordeiro transmitiu os telegramas pra estação de cordeiro a estação de cordeiro transmitiu o telegrama todo pra esses lugares Cantagalho tem o primeiro distrito que é onde nós estamos tem o segundo distrito que é Santa Rita da Floresta que fica na ida pra além de Paraíba tem o distrito de São Sebastião do Paraíba que fica nas margens do rio Paraíba do sul tem boa sorte e tem Euclidelândia que antes era chamada de Santa Rita do Rio Negro Cenas aéreas de Santa Rita e Euclidelândia Estudos sobre Euclides da Cunha descobriu-se que ele nasceu lá numa fazenda dessas que hoje é uma fazenda de calcário então passou a chamar Euclidelândia Nossa história ela é bem já vem há mais de 100 anos Bruno da Silva Meus avós um casal de italianos chegaram aqui por volta de 1917 em 1920 já tinham fundado a fábrica chapéu Escantagalo na sede do município na época Bruno costura um chapéu de palha na máquina de costura trabalhava com fibra de madeira era uma madeira nativa da região aí tinha muita madeira tirava-se as fibras e as pessoas em casa faziam a trança então gerava muito emprego familiar naquela época as famílias tinham aquele naquela época chapéu em 1920 até 1970 usava-se muito chapéu e depois nossos avós vieram aqui para o segundo distrito e aqui nós tivemos chegar até quatro indústrias aqui nesse ramo de chapéu de palha e meus tios foram criados nisso meu pai no caso que me ensinou a profissão Enclose um peixe dourado nada no lago créditos surgem na tela Direção Inácio Neves e Pedroca Vasconcelos Câmera Inácio Neves e Pedroca Produção e Técnico de Som Rangel Moreira Assistente Rafaela Teodoro